Oi meus amores Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao meu bom senhor Gente Hoje eu vim fazer um vídeo muito legal Eu sempre falo isso, né? Coisa chata, né? Brincadeira Mas hoje eu vou ensinar vocês como fazer um cut crease aberto Tá? Esse vídeo aqui eu já fiz um vídeo a parte, fora a parte De como preencher a sobrancelha, como dano e tal, tá? E agora eu vou fazer o vídeo Vou fazer ensinando a vocês Como fazer o cut crease aberto, tá bom? Então vamos lá? Ah! Antes que eu me esqueça, viu? Se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, viu? E o YouTube sabe que você tá gostando do meu vídeo Aí a primeira coisa que a gente vai fazer É pegar um corretivo mais claro Do que o tom da nossa pele, tá? Pra a sombra pigmentar Ok? Eu vou pegar esse aqui Vou passar na minha própria botoninha Eu vou pegar a esponjinha E vou assentar esse corretivo, tá? Pra me selar O corretivo eu vou pegar esse pó aqui Banana da Max Love, tá? Agora vamos fazer um esfumado nesse olho, né? Vou usar essa paletinha Vou usar essa paletinha da Ruby Rose Ela é muito linda Vou pegar esse pincelzinho aqui Que ele é pequenininho Mas ele é gordinho, tá? Aí vou pegar Esse tom aqui Pra fazer o meu Pra fazer meu côncavo Primeiro eu vou Depositar Depois vem esfumando Pode botar pra fora Não tem problema, tá? Já fiz minha base Aí eu vou pegar Esse marrom aqui Mais escuro, tá? Pra dar uma profundidade Nessa sombra Um pouquinho pra fora Também Vou pegar aqui Pincelzinho Primeiro que eu peguei Vou tirar essa marcação Já fiz minha base, né? E agora eu vou pegar O mesmo corretivo que eu usei Pra camuflar a minha própria Vou usar pra fazer o cut O cut de luz aberta O que eu gosto de fazer Gosto de passar aqui Mentear os cílios E olhar pra cima Carimbou? Pronto É ali onde é que a gente vai começar A música A música É ali onde é que a gente vai começar A música A música A música Vou pegar as paletinhas da Fenza Aí eu vou pegar esse tonzinho mais claro aqui Que ele é um meio dourado, colorado E vou matificar Depois de ter feito isso, eu vou fazer um delineado, tá? Pra não ficar... Que eu gosto de fazer com delineado Aí eu vou usar essa máscara da Mulheres Incrível Vou passar bastante máscara Eu vou pegar esses cílios aqui Eles são da Macrylan, tá? São bem naturalzinhos Cola de cílios da Macrylan também Na cor preta, tá? Gente, finalizei a make, tá? Aí no olho embaixo eu usei as duas sombras que eu usei em cima Essa e essa eu usei embaixo, tá? E esse batom é da Avon A cor dele é Carme, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa mini aula Que não dá pra pessoa aprender tudo num dia só, né? Aí fica um pouquinho com o mini esvidinho dessa maquiagem Então, super beijo Até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti